E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy. E antes de começar esse vídeo, aproveita e já sente o dedo no joinha. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você gosta da Esfera Toy, compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 5 mil inscritos. Também ativa o sininho, porque quando você faz isso, recebe todas as notificações deste canal e não perde nenhuma novidade da Esfera Toy. E neste vídeo eu troco pra vocês a primeira figura de evento exclusiva que eu já comprei na minha vida. É o Kid Goku com o traje azul que eu comprei na CCXP de 2019. E vocês vão ver essa figura maravilhosa da Bandai junto comigo agora. Já respirando fora da caixa está aí o Kid Goku. E olha só, a caixa pequenininha, mas o tanto de coisas que veio dentro dela. Começando pela figura que vem com esse rostinho aqui e também com este par de mãos serradas. E além do par de mãos que veio aqui na figura, tem outros seis pares de mãos que eu vou mostrar pra vocês um por um. Começando por esse daqui com as mãos espalmadas. Também tem esse par de mãos aqui para segurar o bastão mágico. Esse par de mãos aqui fazendo o sinal de paz e amor. Também esse par de mãos aqui com os dedinhos esticados. Este outro par aqui para posturas de luta. E o sexto e último par que eu vou mostrar pra vocês com as mãozinhas aqui meio que soltando já o Kamehameha. E além dos sete pares de mãos, vem duas opções de cauda Sayajin. Também vem mais duas opções de rosto, as duas opções alegres. Vale lembrar a vocês que o outro diferencial além desse traje azul aqui, é este rosto que não veio naquela outra versão do Kid Goku que eu já mostrei aqui no canal. Esse rostinho aqui é exclusivo dessa versão. Também vem duas opções aqui do bastão mágico. Uma com o bastão recolhido e outra com o bastão completo. E por último e não menos importante, a esfera de quatro estrelas do Vogo Ramp. E agora mostrando aqui pra vocês as articulações dessa figura. Ele consegue levantar e abaixar o bracinho. Também tem giro total aqui nos bíceps. Articulação normal nos cotovelos. No punho tem giro total e também inclinação leve pra frente e pra trás. Aqui na cabeça tem inclinação pra frente e pra trás. Aqui no peito tem um leve giro de um lado pro outro. Na cintura tem também giro total e também tem uma leve inclinação que acompanha o peito. Aqui na faixa do Goku você consegue girar ela totalmente, né? Pra fazer efeito de vento e tal. Aqui nas perninhas também, ó. Você consegue quase que um giro de 360 graus. Até chega, né? Mas vai meio que soltar aqui essas partes de borracha que tem na perna do Goku. Aqui nos joelhos tem articulação normal. E também nos pezinhos, ó. Inclinação pra frente e pra trás. Giro total e na pontinha aquela dobrinha. Mostrando aqui pra vocês o tamanho do Kid Goku. Ele tem mais ou menos 12 centímetros de altura até a pontinha ali do cabelo. Então tá aí o Kid Goku nessa versão exclusiva de evento com o traje azul. Pela primeira vez a Bandai conseguiu trazer figuras exclusivas de evento para o Brasil. Eu estive lá na CCXP de 2019 e comprei essa figura. Como vocês puderam ver aí, tem um rosto exclusivo que não tem na versão regular. E além disso também o traje especial. A primeira aparição do Goku no Dragon Ball clássico. E então mais do que especial essa figura para quem gosta do Dragon Ball clássico. E é óbvio pra quem é fã do Goku. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no joinha também. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Aproveita e também me segue lá no Instagram. Tudo que você vê aqui no canal, você também vê lá, só que de forma de foto. E usa a nossa tag SferaToy. Quando você usa a nossa tag, você conhece outras pessoas que também gostam de toys. De fotografia de toys, de Dragon Ball e de colecionar toys. Valeu pessoal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho